Posso trabalhar? Posso trabalhar? Posso trabalhar? . . Abre-me, como eu não sei já O destino de perder-te Outro amor segue a te dar Comigo olhar e não veja Quando penso me ser teu E sei que o outro te dá Tudo mais Servir em casa de luz Como um zirano andaluz Cantando as mágoas no fogo Lua de marido Entriste-se o meu olhar Prego lembrança A lembrar um grande amor Acabado Por amor Só por amor Faz-nos a vida aceitar O sal que as lágrimas são Mas quando dói É a dor Que ao ser que somos bem tais A tristeza Que às vezes a pauceração Lua de marido Servido em taça de luz Como um cigano andaluz Cantando as mágoas no fogo Lua de marido Em tristeza Em tristeza o meu olhar Breve lembrança A lembrar um grande amor Acabado Lua de marido Lua de marido Lua de marido Entresteza o meu olhar Breve lembrança A lembrar um grande amor Aclado